Galera, o tal de Fernando Potti é o cara que mais viaja nesse grupo, esteve nos Estados Unidos, agora está indo para Portugal, e o cara falou, né, pô, lê aí o tal do Marketing 4.0 do Kotler, ele é o cara que mais sugere livro aqui, aí tudo bem, Marketing 4.0, maravilha, né, e aí todo mundo sabe que eu começo a ler livro sempre pela conclusão, já vou direto, né, no final, para dar spoiler para mim e para os outros, porque aí eu já vejo qual é a pegada do cara, né, aí o cara no final, e aí, olha só, eu queria falar uma coisa importante nessas análises dos livros do mercado, que é o seguinte, o Kotler é um cara super inteligente? É. O Salib e Magaldi são pessoas super inteligentes? São. O Peter Drucker é um cara gênio da raça? Com certeza. Então, a pergunta é, por que esses caras escrevem livros que no final ele fala que o importante das empresas é que o cliente faça uau? Está aqui no final. Ah, o cliente tem que fazer uau, entendeu? Ou seja, eu estou num mundo de continuidade e eu não percebo o cenário do alto da montanha, da mudança midiática, da mudança civilizacional, em que a gente tem que continuar atendendo o cliente, né, e aí tem algumas coisas interessantes que ele percebe, né, dessa aproximação do cliente, dessa aproximação do cliente, e eu não vou negar que ele tem a sua inteligência, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, não adianta ser inteligente, ser o gênio da raça, se você não pegar os autores adequados, se você não tiver as ferramentas adequadas. Eu estava ouvindo agora o Luciano Pires, que é muito interessante, que tem a ver com isso. Ele estava falando sobre uma música do Dire Straits, do Dire Straits, que é a Sultan of Swing, uma música que por acaso eu estava ouvindo, e aí cheguei no Luciano Pires, e ele estava descrevendo, se vocês quiserem botar lá no Spotify, tem lá a história da música, o Luciano é muito, muito bom quando ele faz as coisas, então tem a história da música. Aí o que o cara vai dizer? O cara vai dizer assim, olha só, o cara fez a música e estava tocando com uma determinada guitarra, e achava a música sem graça. Aí ele comprou a mega, a hiper, a super guitarra, e quando ele foi tocar a música com aquela guitarra, virou outra música. Então o problema não era a música, era a guitarra. Então o cara tinha uma capacidade de tocar gigantesca, mas estava com a guitarra errada. Então às vezes você tem um cara com a super capacidade, mas ele não está com a guitarra certa. Então se a gente não parte da guitarra certa, se a gente não começa, primeiro, espécie aberta, tecnoespécie, McLuhan, Pierre Lévy, não sei do que, e aí você vai pegando. Aí com a guitarra certa você consegue fazer. Aí junta o cara que é o gênio McLuhan com a guitarra certa. Aí fica um troço imbatível, fica uma música espetacular. Então eu já digo logo para vocês, nosso amigo aqui, Kotler, e aí o livro, quando começa o livro, ele, fulano, 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 já digo para vocês que é, eu já tive essa experiência, é, ele ficou lá supervisionando, e a galera foi fazendo, a editora fica forçando a barra para ele fazer um novo livro, o livro eu já vi pelo tamanho da letra também, que é um livro, é aquele tipo de livro assim, mais para ganhar dinheiro, do que realmente para contribuir com alguma coisa, vamos fazer uma fumaça, etc. Não estou falando que é isso, mas me parece esse tipo de coisa, de baixa profundidade, uma coisa assim e tal, tudo bem, mas vamos chegar lá. De qualquer maneira, o final, o cara dizer que uma organização, o grande barato da organização é fazer UOL, que o cliente vai ficar deslumbrado com a organização, enquanto a gente está falando de curadoria, que na verdade a organização perde, essa coisa da qualidade centralizada, e que na verdade o cliente vai fazer UOL para cada uma das pessoas, na uberização, aí nós estamos falando de um outro modelo, e aí você muda tudo o que você pensa em relação a marketing. O que vocês dizem? Então, E aí, Obrigado.